Tá fazendo tudo o que eu mando, achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa, eu sou quase um anjo, hipnose já ganhei você Come, little children, come with me Safe and happy you will be Away from home, now let us run With Hypno, you'll have so much fun Oh, little children, can't still cry Hypno, Lord, and here I let's fly